Música Olá meus amigos do Youtube, tudo bem pessoal? Bom, para quem não conhece o bom vídeo, né? Mais uma vez aqui, estou levando para vocês mais um vídeo tutorial, né? Vamos dizer assim, relativo à construção civil. Não esqueci de pegar o número na venda aqui. Bom, e o canal também é voltado para a informática propriamente dita, né? Como por exemplo, formatação de computadores, né? De HDs, né? E troca de tela de tablets, tela touch. Enfim, pessoal. São muitos trabalhos com instalação de sete TVs, né? Circuito fechado de televisão, né? Câmeras. Então, tudo eu posso fazer um pouquinho mais do meu emprego, entendeu? Quando eu, por exemplo, tenho alguma dúvida, eu procuro, né? É buscar a informação que isso é importante para que eu possa, cada vez mais, levar aí um conteúdo que você possa aproveitar. Para você que não conhece o canal, não conhece o Paulo Pedeiro, seja bem-vindo. Eu tenho o maior prazer de falar com você, se inscrever no canal, para que você possa receber cada vez mais aí, uma boa postagem. Ok? Eu coloco um canal diariamente, aproximadamente, de dois a três vídeos. Ok? Vídeo com um papo na cabeça, daí feito um tutorial, participam por esse vídeo no canal. Vou levar para o pessoal, entendeu? É importante. Eu me sinto bastante feliz em dividir, né? E repassar aquilo que eu conheço. Quando eu não conheço, eu busco informação para repassar aquilo que eu conheço. Ok? Bom, seja bem-vindo. E muito obrigado por você que está assistindo aí meus vídeos, tá? Eu falo um pouquinho sobre isso do vídeo, para muita gente ter um pouquinho de dosamento melhor, para que a gente possa, né? Acabar aí, tendo uma séria de intimidade, em relação ao qual eu apresentar para vocês, tá? Seria muito fácil chegar aqui e falar isso, falar aquilo. Não, não. Eu posso sempre explicar para que a gente possa aí interagir, tá bom? De forma muito fácil, que eu falo a mim e você compreende a mim. Ok? Bom, eu estou com esse dormitor aqui, que eu já tenho mais três vídeos, eu vou deixar no ecrã do vídeo aí, tá? Na terninha do lado direito aí, para que vocês possam visualizar, tá? Em relação ao que está sendo feito aqui. No primeiro vídeo eu expliquei, o que estava ocorrendo em relação à infiltração, tá? No segundo vídeo eu expliquei, como por exemplo, aplicar, né? O imunibilizante em forma de massa, tá? E no terceiro vídeo eu mostrei o imunibilizante aplicado, tá? Como deve ser feito aí o chapisco, né? Em cima do produto, aplicado no aparelho, para dar aderência na massa, tá? Eu já estou rebocando com a massa de alia média com alia fina. Por que eu estou utilizando dessa forma? Primeiro, a alia grossa não seria legal. Segundo, a alia fina aqui, no caso, é... não ficaria muito bom, por quê? Porque eu não estou utilizando nenhum aditivo classificante, ou seja, cal ou outro aditivo aí, líquido, né? Por quê? Porque, como tem imunibilizante, eu não recomendo, né? Mediando as informações do fabricante, por buscar por que eu não posso utilizar o cal em massa que vai ser aplicada em locais que contém imunibilizante, tá? São vários fatores. Então, eu vou retalizar esse método aqui agora, porque ficaria até... difícil de compreensão da sua parte, então... Simplesmente por quê? Porque se eu renovar um cal, né? A parede não tem como absorver o saio minerais, por exemplo, do cal, tá? E ele vai acabar aflorando e manchando a parede, naquele aspecto de parede que está mofada, né? Por essa razão, o cal não é venhido, ok? O cal, ele acaba fazendo o quê? Fechando os poros da massa, né? Evitando, aí, absorver o espírito. Por essa razão, que os sais minerais do material, ele acaba, né? Aflorando. É simples. É uma das explicações básicas, ok? Estou utilizando três latas de areia média, tá? Três latas de areia fina. E uma lata de 18 litros cheia de cimento, cimento CP2, tá? Na composição dessa massa aí, ok? Já foi aplicar, ó... Essa parte aqui, antes de vocês comeram dele, tá? O material demora pra puxar, né? Ou seja, pra começar a secar, por conta de que a parede foi impermeabilizada. Por essa razão, a massa demora pra puxar. Eu não recomendo que vocês molha essa parede, tá? Que vocês podem fazer o seguinte. Bem de leve. Dá uma leve, né? Emendecida na parede, tá? Como aqui foi aplicado o WeDraven, né? O que vai acontecer? Se você molhar demais essa parede, Você não vai conseguir fazer com que essa massa parede. Eu já estou com a massa. Um pouco de sorte, ok? A massa. Como eu mostrei pra vocês lá, não tem calco. Aqui, né? Dessa forma aqui. E a massa é aplicada em camadas simples. Inclusive nos outros vídeos, eu explico que você não pode aplicar o produto, né? A massa, que ela é muito fina de miocidante. E que ela vem receber aqui a espessura da parede. Tá? E a aplicação da massa é bem simples. Tirar a massa de repouso, tá, pessoal? É aplicada na forma específica, tá? E aqui a gente vamos apertando nela na parede. Tá? Pra que a forma tenha aterência. Outra dica importante. Quando chapar a massa na parede, tá, pessoal? Agora está sendo feito aqui. Nunca deixar a massa, tá? Não importa onde seja. Deixar a massa limpa assim mesmo. Por quê? Porque se você alisar demais a massa, o que vai acontecer? Ela não vai permitir, né? Que o ar, outra coisa importante. Penerar sem peneira, pessoal. Isso aqui é o que eu fiquei brincando aqui. A gente sem peneirar, viu? O nariz sem peneirar. Porque se você alisar demais a massa, você vai arrumar aqui. Tá? Se você encarar um rabo, você vai ter problemas. Ok? E aqui a aplicação é simples. Tá? Aplicar em camadas finas. Tá? Pressionar. Tá? Com uma colher quente. Ok? O pessoal recomenda que esse trabalho seja feito sempre na parte da manhã. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Porque essa massa não vai puxar. Ela vai começar a cair. E ela não vai, né? Ter eficiência do TFT. Ok? Então, por essa razão, ela vai ser aplicada na parte da manhã. Ok? Porque você não tem que ir a tarde inteira, a noite. Tentando tirar a parede. Então, aplica na parte da manhã. E agora, por exemplo. A gente vai colocar o chão aí, né? Fazer o acabamento final aí. Para a gente poder deixar para o pintor amaciar. Ok? É importante esse concedimento, pessoal. Para quê? Porque você tenha uma parede imperializada. Nesse caso, aqui foi feito a parte de dentro. Tá? E aqui, o lanifora vai ter que ser feito. Ok? Porque a obra, eu sempre falo. A obra não é uma pizza. Você não monta uma pizza em poucos minutos, né? A obra, somente a reforma. Você começa com um planejamento. Você acaba aí, né? Estendendo o trabalho. Estendendo, estendendo. Nesse caso aqui, o cliente, né? Já até... Já ouçou mais esse trabalho comigo. Por quê? Porque ele tinha em mente uma coisa, né? Aí uma coisa aparece outra e você vai ter que desenvolver o trabalho. E nesse caso aqui, um deles seria o quê? Fazer a imperialização do lado de fora. Ok? Porque aqui não funcionou. Só que se você não tá lá do lado de fora, não vai demorar muito pra quê? Tá? Esclare dentro e nem sofrer. Ok? Então, sofrer com as consequências aí da filtração. Porque a filtração não escolhe, tá? Aonde ela estiver, ela vai arrebentar com tudo mesmo. E sem se contar com um ambiente fechado. E isso faz mal pra saúde, né pessoal? Não é só estética não, tá? Isso aqui pra saúde faz mal demais. Primeira vez que eu fiz, e eu tive até dificuldade de falar, porque o cheiro tá muito forte, porque uma casa ficou fechada há muito tempo. Então aquele cheiro de novo, aquele cheiro ruim, era muito forte. Hoje já melhorou, por quê? Porque já não tinha aquela massa, né? O ambiente está aberto. Ok? Está mais aleijado. E por essa razão, né? Melhorou bastante aí a ventilação de neve. Ok? Bom, mais uma vez. Obrigado a todos vocês. Apoio na filmagem do camarada aí, de guerra, é o licença. Ok? E é nome, né? Então com certeza, dê a sua opinião. Faça o pedido de tudo aí, se você gostaria de assistir. Ok? Que sempre terei o prazer em atendê-lo. Ok? Porque o canal é meu, é seu, é nosso. Para você ser como pessoa como eu assim. Um ser sempre melhor, né? Para oferecer. Seja para os seus clientes ou seja para você mesmo, né? Que eu sempre falo. Abre a gente é como se fosse um paraquedas, né? Só vai funcionar se você abrir. Então se você tiver a mente fechada, se você se limitar para tudo que você pretende fazer, ou descobrir, você, infelizmente, vai ficar no passado. Então assim, as pessoas têm que buscar. E eu estou aqui hoje fazendo o que estou fazendo, falando o que estou falando, porque eu busquei e não tive medo, de forma alguma, de expor a minha imagem. Ok? E de expor o meu conhecimento. Eu ia ter muitas críticas e muitos elogios, né? Claro que mais elogio do que crítica. Mas muitas críticas, elas me ajudam. É verdade. Muitas críticas me dão aí ferramentas para que eu possa utilizar essa crítica. Para quê? Para melhorar cada vez mais. Porque eu sou assim. Se alguma coisa ficou bom para você, ficou bom para mim, mas não ficou bom para o outro, infelizmente eu não posso querer agradar todo mundo, né? Então aquilo que funcionou para mim, com certeza vai funcionar para você também. Desde quando você já fez da forma correta. E na vida é assim, né? Nada que crie, não se copie, né? Inclusive, eu sou muito copiado aí, né? Por muitas pessoas aí. Mas a vida é assim mesmo, tá? Então, é isso aí. Valeu? Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.